O seminário sobre a reforma tributária na sede da Fiesp, a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, contou com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. No discurso de abertura do evento, Alckmin afirmou que a medida vai simplificar o sistema tributário do país. O texto do projeto de lei que regulamenta a reforma foi enviado na semana passada pelo governo ao Congresso Nacional. Vamos dar o exemplo do pão de queijo. O pão de queijo era tributado como massa alimentícia, 7%. Depois de uns anos, Bruno Dantas, ele passou para produto de padaria. O ICMS foi para 12%. Aqui do lado, em Minas, ele está na cesta básica, é 0%. Imagine os produtos de maior complexidade. Então, a simplificação, ela é extremamente importante. De acordo com o vice-presidente, a reforma que unifica cinco tributos a partir de 2033, vai trazer mais transparência e acabar com os impostos invisíveis. Estados Unidos tem menos de 25% de tributos sobre consumo. Nós temos quase 50% de tributos sobre consumo. Vai aparecer o quanto a carga tributária é alta no Brasil. Vai ficar a mostra o quanto essa carga tributária é elevada para o nível de desenvolvimento do nosso país. Tira competitividade, onera, dificulta o consumo. Alckmin disse ainda que a medida reduz a guerra fiscal, os conflitos judiciários e a complexidade tributária do país. A reforma tributária vai trazer eficiência econômica. Ela pode, em 15 anos, aumentar 12% o PIB, aumenta 20% investimento, ela aumenta 12% exportação e 17% a indústria, que está super tributada. Então, ela traz inúmeros benefícios. E tudo que é difícil e é complexo, complexo, difícil, o caminho é o gradualismo. É melhor fazer de maneira gradual do que não fazer. Claro que seria ótimo que fosse implantado o ano que vem. Mas é melhor que seja feito, ainda que em seis anos, do que não ocorrer.